Cara, você quer realizar teus sonhos? Começa a vivenciar o teu sonho. O que é fé? Fé é a certeza daquilo que você não vê. E a convicção, você tem que ter a convicção daquilo que vai chegar. Então, cara, se eu tenho fé e começo a botar ela em prática, sem ver nada, porque, cara, eu ter fé, igual agora, eu tô vendo casa pra me mudar. Eu ir ver uma casa de 5 milhões, com 5 milhões na conta, não é fé, pô. Eu vou lá e vou comprar, ponto. Fé é o quê? É você ter 100 mil na conta e ir lá ver uma casa de 5 milhões. É verdade. Eu falo pra todo mundo isso, cara. A gente tava conversando lá na igreja e falei exatamente isso pros meus amigos. Cara, se você é um cristão, se você acredita em Cristo, em Jesus, se você acredita na Bíblia, na palavra de Deus, se você acredita e você só tá tomando atitude de coisas que você tem capacidade de fazer na tua força física, na tua condição, tu não tá aí vivendo o Evangelho. Tu não tá vivendo o Evangelho. De repente, hoje, você olha, pô, gostei da moto, mas hoje não dá pra eu pegar. Mas daqui a um ano dá pra pegar. Um exemplo. Tu não tá aí vivendo o Evangelho dessa forma. Evangelho é o quê? É, cara, você trazer o futuro presente. É você botar a tua fé em prática. Deus, cara, gostei da moto desse careca aí, Deus, eu quero uma dessa. Eu sou direitinho, eu sou maneirona, eu mereço uma moto dessa também. E começa a declarar, pô. Todo dia. Eu tenho lá no meu quarto as fotos dos meus sonhos, meus objetivos. Caramba, legal. É, que a gente chama de quadros sonhos. Isso eu ensino dentro dos treinamentos. Cara, que o nosso cérebro aí já entra na parte de coach. O teu cérebro, a tua mente, ele só tem energia pra buscar aquilo que ele vê. Então, se você não tá vendo o que tu quer, o teu cérebro não vai mandar informação pro teu corpo, pro teu inconsciente, pra tu ir atrás daquilo. Tu não tá vendo. É igual você, você não tá com fome. Acontece, a gente gosta de comer, né? É, ô. Tu, tu, tá tranquilo aqui. Tá com fome? Não, não tô com fome não, beleza. A gente vai ali na churrascaria. Quando tu vê a primeira peça de picanha passando, tu vai querer comer. A fome vem, né? A fome vai vir. Por quê? Você viu, despertou o desejo de ter aquilo. Várias vezes. Ah, não, vou lá só pra gente trocar a ideia porque eu não tô com fome. Quando eu vejo o sushi passando, a fome vem. Por quê? Eu vi, a mente desejou. E, cara, é assim pra vida. Então, tudo que a gente quer conquistar, você tem que visualizar. E, cara, é assim pra gente trocar a ideia.